Ela anda sem se preocupar Ela é dela e de qualquer lugar Ela dança sem saber dançar Ela faz o meu mundo girar Todo dia ela quer viver Na balada até o amanhecer Ela é linda quase sem querer Com seus meninas de ser Ela é você, ela é você 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 Ela fala que eu sou todo sistemático Sou todo errado nessa história de amor Com meus amigos todo dia é baile festa É melhor ser tudo errado do que fim de quem não sou Quero é que isso exploda Pode me chamar Mandela é meu nome Eu não preciso namorar Quero é que isso exploda Pode me chamar Mandela é meu nome Eu não preciso namorar Amo demais essa vida Mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram Nesse meu jeito louco de amar Só falo o que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas bizarro não quer vir Faz dias que não volto pra casa Pega a receita, fio Minha fama de faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problemação Enganação Problemação Enganação Menina Menina Você tem que parar de beber Porque assim não dá Suas amigas já tão doidas com você Quando fica louca Se toca o funk Ela desce até o chão E numa rocha Ela bota a padeira No eretrônico Ela perde essa noção Que menina louca Pouco Se ela bebe pouco E mais esse pouco Transforma ela em alguém Que bebe duas vezes Mas a amiga Vale bem, eu falo mal Mas vale de mim Eu não tenho culpa Se você não é feliz Eu entendo a ser calcada Que me ouvendeu Se eu fosse elas Também queria ser Vale bem, eu falo mal Mas vale de mim Eu não tenho culpa Se você não é feliz Eu entendo a ser calcada Que me ouvendeu Se eu fosse elas Também queria ser Eu Pra ser a tua Controlo qualquer um Com a minha bruxaria Minha bunda é mais Parte que feitiçaria Encanta Magia Atiça Vestia Consigo o que eu quero Se repara Não existe ninguém aqui Qual a bem Eu não tenho Não tenho Eu não tenho Que eu sei que já chamei atenção Ela me conhece Mas fingi que não Eu cheguei Já chamei atenção Eu roubei a cena E foi a intenção Porque eu posso Cês sabem que eu posso E é assim que eu gosto Então deixa eu te contar Olha quem voltou Olha quem voltou Olha quem voltou Olha quem voltou Eu nasci assim Pra nascer um boy Que vai mandar em mim Eu saio Chego a hora Que eu tiver afim Agora eu tô solta Solta Acorda pra vida Né Lugar de mulher Onde ela quiser Se mexeu com uma Sabe como é Mexeu com todas Todas Uso a roupa Que eu quiser Beijo a boca Que eu quiser Não se brinca Com mulher Eu quero Eu posso Eu quero Eu posso Eu quero Eu posso Eu passo do jeito Que eu posso Proete É o meu programa Proete É a solução Lutando Outras drogas Ensinando a dia Proete